Olá! Hoje você vai conhecer as novas instalações CenterMed, uma estrutura pensada especialmente para receber você e sua família. Vem comigo! Pensamos em um ambiente que une conforto e bem-estar a uma infraestrutura ampla e moderna para que você se sinta em casa. Aqui na CenterMed realizamos os mais diversos tipos de exames, todos com rigoroso controle de qualidade interno e externo e com os mais modernos e sofisticados equipamentos da região que junto de uma equipe especializada e treinada garantem confiança e segurança na hora de realizar os seus exames. Investimos nos melhores equipamentos para sempre trazer o melhor para você, como o scanner de veia, uma nova tecnologia baseada em realidade aumentada que possibilita a visualização interna de suas veias e facilita na hora da coleta de sangue. Sempre preocupados em trazer melhorias aos nossos clientes, realizamos coletas domiciliares. É o laboratório CenterMed em sua casa. É só entrar em contato pelo nosso WhatsApp, falar com uma de nossas atendentes e iremos até você. Muito mais agilidade e conforto. E através do nosso sistema de consultas online, você não precisa sair de casa para saber o resultado dos seus exames. É só entrar no site da CenterMed, digitar seu código e senha e você terá acesso aos resultados do conforto da sua casa ou de onde você estiver. Somos especializados em atendimento infantil e contamos com um ambiente próprio para nossas crianças, o Família Superação, um espaço lúdico, colorido, que vai deixar os seus filhos à vontade para a realização dos exames. Um diferencial único em nossa região. São 25 anos de experiência, focando em inovação e tecnologia, mas sem perder aquele atendimento humanizado e o carinho especial por você, cliente. Pois temos paixão pelo que fazemos, criando confiança a cada resultado. Venha conhecer nossas unidades. CenterMed, o Laboratório da Família. da Unidad de Receita na Universidade de Nova Pol ... que vai ser o casal do peso, Para você, fazer umравствуйте para si lhesあれisas! Obrigada para tojar menos de uns! Faça investigationいきます! com nossos activossmittinios,